E estamos aqui de volta para o segundo episódio da Amnésia e continuamos aqui onde paramos. Eu já estive à procura de como fazer alguma coisa, porque já estou aqui mais ou menos há uns 15 minutos à procura. E li estas dicas e descobrimos que é em quadros debaixo de armas. Eu já fui ali ao... Não fiz nada, foi só mesmo à procura e descobri que isto aqui abria, só que não dá para interagir com isto aqui, infelizmente. Mas eu penso que descobri outra coisa. Oi? Que estranho. O que é que? Aqui nós não tínhamos vindo para este cómodo. Oi? Espelho sem reflexo. Nada aqui, nada aqui. E lá nos colegas de... Ah, cá está. Pois, armas e quadros têm a ver com os quadros de choro. Armas que não podem matar os anjos. É exatamente isto. Cá temos uma alavanca. O espelho, dá para ver deste lado. Cá temos um novo choro? O espelho dá para ver deste lado. Ah, olha aí. O espelho dá para ver deste lado. Oh mano. Isto passa pelo interior da casa mano. Esse é aquele quarto. O que é que é aquilo? O que é aquilo? No quarto? Só aparece um tipo animal. Oh mano. Putz. Não, onde que está? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Por cima mano. Ah mano. Ah, ratos. Ai amor, porque é que eu tenho assistido? Ai putz, eu tenho assistido. Vou ter que ir lá para baixo. Ahhhh. É o que? Vou não trazer alguém. Ah, não, não, não. Não, não. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Porque eu tenho a fazer o meu barulho, também. Vou ter que atirar alguma sinal lá por baixo também, com certeza. Pronto, agora vai haver um jump scare. Ai, mano, tenho certeza. Vai só, vai só. Ai, não é por aqui. Ai, é sério que as luzes estão a falhar agora? Eu vou fechar isto, é uma precaução. Ah, rapaz. As mãos estão flutando, rio. Eu pego e pego, mas o cheiro não levantará. Pô, tu tava aqui uma cena a bocado. Como posso lhe cuidar meus filhos com estas mãos agora? Como posso lhes beijar boa noite com os olhos que me mandaram tantas instruções? Pô, tu estás aí? Não, eu quero que parecia ser tipo, sei lá, um porco. Pô, mano, estes quadros aí são fake, mano. Tu viste que deste quadro aqui dava para ver cá para dentro. Ai... Ai... Não dá para fazer nada aqui? Não? Não dá para ver cá para dentro. Oh, mano. Agora está tudo cheats... Puta, tudo cheats... Ai, mano. Está tudo cheats... Tá tudo cheats-a agora. Olha, mano. Vai-me levar aquele sítio. Calma, dava para fazer uma coisa aqui. Oi? Não dá pra puxar a volta. Cala aqui comigo. Mano, agora eu já percebi que ele consegue ver a casa toda lá do sítio que ele está. Mais alguma dica do meu diário? Não. Calma. Ficharam estas portas. Toda a volta de casa. Eu não terá nada. Eu não terá nada. Eu não terá nada. Entra, entra. Ok, não há sangue no chão. Não há sangue no chão está tudo bem. Ai, oh man, isto é desuncie de sangue. Não há sangue no chão. Calma. Está aberta esta porta agora. Ok, esta também é aquela. Ou seja, tem que vir em frente. Vai, 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 vai. Porquê que os filhos do gajo são lixados? Vai, vou. Porquê isso é descer? Sir, deixa o cara. Não há sangue novamente. Não há sangue. Não há sangue. Ai, oh man, barulhos de porcos... A gritar puto. Ah, mano, vai-te desligar o porco. Ah man, porque é assim pra caves, meu? Venha e veja, Papa. O que? We found an egg! A stone egg! A stone egg, onde está o stone egg? É que tu não está a ouvir barulhos? Vamos lá! Falei chegámos 8 minutos a procurar isto, já viste? Tu ficaste? Vara lá, vara lá, vara lá! Isto não vai dar voo! Eu que ia de onde? Ah ok, eu vinha para aqui mesmo! Não tenho o meu caminho para trás! Ou seja, não posso ir daqui? Eu estou aí mano, calma! Eu estou aí mano, calma! Porquê? Encorrolado! Foi um truque! Aquela voz atlalé amável! Que se parece tanto com a minha! Que parece-me conhecer tão bem! Será que ele está-me guiando para um ato nefando de seus próprios queridos? Mas será que tenho descoza? Mesmo sem saber os verdadeiros motivos dele, preciso encontrar os meus filhos! Se for para encontrar Edwin e Enosh, seguirei as máquinas até ao centro da terra! Claro! Grande da Python! Metal estalando! Ao esfriar e se compreir! Deve ser a máquina estranha que o meu novo amigo mencionou! Se os meus filhos descobriram este lugar é bem provável que eles tenham descido! Mas ainda empolgados com a descoberta! Muito bem! Parece que o meu caminho está definido e começa a descida! Bora! Coragem com o puto! Ah, mas pode quando ele anda devagar! O que você me precisa fazer? Como posso-me encontrar? Sempre, Amandis, através da piscina de rumo e dentro do túnel. Então, encontre a piscina e acolhe a água! Eu espero que eu possa! Mas você deve ser rápido, meu pequeno amigo! É para ser rápido! Bora! Ai, oh mano! Pois! Acredito que eu não vejo nada! Ai, oh mano! Eu acho que eu vou bem ouvindo essas cenas! Isto aqui! Não, para aqui! Olha! A minha cadeira começou a arranhar a porta agora! Pipoca! Está a subir! Está a subir! Não, não! Ela está a arranhar aqui a minha porta! Ah tá! Estão! 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 Vamos para lá, estamos de volta. Ok, está trancada esta porta. No momento aqui nada, mas está aberta. Mas pronto. O que é isto? Seu mas eu vou levar comigo. Tu viste o código em que eu tiver? Não. Tu viste? Não. Tu viste o código em que eu tenho. Ah, não preciso saber. Já não aparece. Oh! O caixa está aqui, está tranquilo. Será que era o contrário? O que é isso? Não sei. No, não sei. 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 O que é isso? O que faz com que eu consiga subir e descer? Espero que o vídeo deixe para ver lá. Olha quem se vê lá. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Deixa eu ver aqui, não. É claro que não tem de nada da direção. Não tem nada de nada. E aí Vamos lá uma diária outra vez Sabotada passou aqui Os portões são muito pesados Eles estão enlistados por uma corrente Enroladas em um tubo Em que parece ser operado Por motores conectados a ir-se Com o visível queimado Não é possível girar o motor E os portais chegarão a uma barreira intransponível para o processo. Mano, será? Não é capaz de ser isto aqui? Calma, onde é que a gente deixou aquela coisinha? Está aqui. É que tu dizes que isto parece uma bateria, né? Ah, para trocar! Que inteligência! Já abri isto aqui. Ah, e a mano. A bandagem, não consegui ver nada. Menos pequenos bonecos na árvore. Eu tenho carregado este mundo na minha volta, com os seus braços sobre mim. Mano, não dá para ver nada. Carrega-me esta maldita alma. Eu tenho nascimento a nada mas a máquina. Vamos ver o que é que temos aqui, viemos daqui, o que é que tem isto debaixo da casa? Olha o que é que já fazeu os parkour. Está de entrada ou? Temos aqui outra. Esse é para ligar, mas é para ligar tudo. Eu estou a ouvir barulhos. Não dá para fazer nada para a guia. Isto é algo. Deixa eu ver aqui em baixo. Ah, abriu aqui. É uma... Juro, mano. Oh, parece que são as patacinas da minha mão. Eu estou a ouvir. Ai, putz. Ah, ok. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Fale sempre que eu estou a ouvir. Pfff... Não vai navegar. Its, центр, crucibe. Ai não, meu filho. E é uma... onde disse a banana? Bora lá. Olha o man, a gaja está a cheirar outra via. Von Reichbar escreveu uma Forza Óbica enquanto o charlatão é ignorante do Bluff Sky. Fonte ficou sobre a alma. Os dois são curtinhos. E pensar que alguém conseguiria respirar tentando acusar o vómito e vísceras. Sem poderar que tudo os ossos. Sabemos aqui nos tempos de aço. Oh meu Deus. Onde estão as minhas pernas senhor? Onde está o meu corpo? Estamos superados as barreiras da própria morte. A minha amada Ida Lily é tarde demais para você. Mas lhe faço uma promessa de salvar os seus filhos da morte. E se necessário for, eis arrancarei da escuridão. Como esta galinha dele são... São fortes. Ai oh man. Será que tenho que tirar daqui? Eu vi isto mano. Isto não eram as crianças mano. Ai oh man barulhos de porcos. Muitos barulhos de porcos. Muitos mesmo. Muitos mesmo. Muitos mesmo. Muitos mesmo. Vamos ver com quanto da gravação é que vamos. 21 minutos. Jesus Cristo. Trava e para e faz outro vídeo. Tem de calma, tem de calma. Tem de calma, tem de calma. O que vai ver? Calma eu já estive aqui. Pia, a porta não é que tu vieste? Vires. Mas, como se tira-se isso possível? Consegue manter na outra máquina? Não da para tirar? Não. Olha! Não, isso aqui é o outro. Oi? Vamos ver onde podemos fazer. Nós viemos daqui. Aqui. Ok. Está feito. Estava ao lado do outro, praticamente. Ai, amor. O barulho deste porco já é incrível. Para eles, qual é o poder? Vou para um atalho, vou para o meu gajo. Ai, amor, nem sei que tu sabes o caminho. Não sei o que isto significa. Se o gajo deixe aqui, não sobe mais. Ou sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Bueno, mas não sei. Espere ainda, por Pai. Espere ainda. Espere ainda, fome. Não deixe ir no teu olhar. Eu vou retirar. Aí. Isso vai ser tudo bem. Você só precisa se sentar. Keenock, olhe para o seu irmão. Quantas vezes eu te disse não jogar no selo? Pronto. Vamos explorar e vamos ver se vamos mais abaixo. E se sairmos desta salinha. E tchau.